Coração Fui dizendo ao coração para que tomasse tino Que se fosse pão do fino se queria ter um par Despertou tanta atenção que virou um caso sério E agora o mistério com o qual eles quer ficar Acautela bem o perigo de seguir sempre ligeiro Não te fiques pelo primeiro que fizer grandes promessas Não queiras trazer contigo corações do mundo inteiro Foste amar meio terreiro, coração ficaste às peças Fui dizendo ao coração para que tomasse tino Que se fosse pão do fino se queria ter um par Despertou tanta atenção que virou um caso sério E agora é o mistério com o qual eles quer ficar E agora é o mistério com o qual eles quer ficar Com qual eles quer ficar E agora é o mistério com o qual eles quer ficar